Antes de fazer então a nossa última música, a gente queria fazer alguns agradecimentos em primeiro lugar ao SESC de Santo André, muito obrigada. Também muito importante o agradecimento ao Bruno da Dinâmica que nos trouxe até aqui. A gente queria também agradecer aos nossos apoiadores, a Diversa. A roupa refeita dos acessórios, a mil metros da parte toda de arte do nosso site, da nossa página. E, tô esquecendo alguém? Chico Rei. Chico Rei, onde estamos? Chico Rei. Ah! Chico Rei é até mais informal, assim. Também que nós vem com a igreja exorba, né? Mas se quiser patrocinar a gente, a gente tá aceitando, a gente tá aceitando também. Se você trabalha numa empresa grande que quer patrocinar um grupo independente, olha a oportunidade. Grande oportunidade. Se quiser dar uma roupa pros meninos, assim, mais formal, também, a gente tá aceitando. Vocês estão bonitos, né, Jair? Então... Mas a gente queria agradecer principalmente a vocês por terem convido aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.